Ai droga, ai droguinha esse é o ferribeiro, vai comer tua xerequinha DJ ZFDC, moleque dos Mandela DJ ZFDC, dá caixa pro mundo porra Então vamos pro quarto comigo pelado então senta com força na minha piroca Sentam com força na-neta com força na-neta com força na minha piroca Sentam com força na-neta com força na-neta com força na minha piroca Sentam com força na-neta com força na minha piroca Cê dá volta, tá, volta, conta, conta com você na minha piroca Cê dá volta, volta, conta, conta com você na minha piroca E aí você sabe quem é? É o canal f VIP dos��ça setzen Sa puta, ta puta, puta Deiz é F17 gomenão, e tu gemendo Alto, tu gem, tu gem, tu gem, tu gem, tu gemendo O piranha, 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 piranha ou vai piranhinha Joga a buceta no pau, muito louca de bailinha Joga, 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 joga a buceta no pau Muito louca, muito louca, muito louca de bailinha Joga, 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 joga a buceta no pau Muito louca, muito louca, muito louca de bailinha DJ GFDC, moleque dos Mandela DJ GFDC, da caixa pro mundo, porra Não, não, vamo pro quarto comigo, pelado Então cê tá com força na minha piroca 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 O piranha, 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 piranha ou vai piranhinha Joga, 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 joga Joga, 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 joga a buceta no pau Muito louca, muito louca, muito louca de bailinha Joga, 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 joga a buceta no pau Muito louca, muito louca, muito louca de bailinha DJ GFDC, da caixa pro mundo, porra E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?